Posso sentir no ar quantas provas passou Eu posso ver no lugar a tristeza e a dor Mesmo em amor, pois a mim não consegue compreender Nem a sua explicação, o que antes pareceu Se transformou em minha missão, deixou a marca tão ruim E não desejas me confiar, que vou dizer que era o fim Não quis ajudar de ninguém Não dá para ninguém Eu vou sair E desechar Dessa guerra Consolha o teu O dom Mas o amor E o bem-vém Logo sincero E real Passando as entranhas De Deus Por esse amor celestial Pode apagar o que sofreu Não sei de onde você veio Tão pouco o que te aconteceu Me apresentei o teu olhar E que sua vida faleceu De novo venceu 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 Oh, 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 oh